Ministro, Presidência e Conselho, Ministro, no Secretário de Estado de Comunicação Social. Alô, palestra, Conaba, Desenvolvimento Média e a Era Digitalização e a Universidade Indonésia Depok, Jakarta. Sexta-feira, né? E a Universidade Indonésia Depok, Jakarta, Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis Leita Magalhães. No Secretário de Estado de Comunicação Social, Mirício Juvinal Akara. Alô, encontro, cortesia o diretor do Programa Educação, vocácio Universidade Indonésia, Padam Uizaksono. Além de né? Fomos, palestra, a estudante Fonsira, Conaba, Desenvolvimento Média e a Era Digitalização. No Desenvolvimento, Comunicação Social e Timor-Leste, a foi independência. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Ateten, Iria Era Digitalização, Presença Média e a Nação Democrática importante. Ministro, Presidência, Conselho, Fidelis Leita Magalhães. Ministro, Presidência, Conselho, Fidelis Leita Magalhães. Sebuah budaya baru, sebuah lifestyle baru, sebuah kesempatan yang baru, yang kalau kita memanfaatkan dengan setara kerdas, akan membantu peradaban dunia dan peradaban Indonesia. Ia Sorin Seluk, Diretor Programa Educação Vocácio Universidade Indonésia, Padam Uizaksono, considera oportunidade yang hanya sebuah kesempatan yang memanfaatkan dengan setara kerdas, akan memanfaatkan dengan setara kerdas. Sehingga melalui jalur pendidikan, kami berharap juga kami akan membuka diri, mempersilakan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi Timor-Leste, khususnya karena urusan SMA, agar nanti dapat kuliah di UI. Ia oportunidade, ministro, Presidência, Conselho, Ministro, no Secretário de Estado de Comunicação Social. Rony e a equipa visitamos estúdio Televisão Vocácio Universidade Indonésia, no Metro TV. Rony e a equipa di Jakarta Indonésia, no Numerais RTTL. Atau retang informação faktuais não atuais, kita haluham, inscreva-se no canal RTTL, hanehan butam notificação, vou comentário, no fahitutan, vaa media social Siraselek.